Meu esposo está aqui arrancando uma mandioca, gente, eu vou tentar fazer uma farinha, eu nunca fiz farinha, torrar na panela ali, com uma lenha mesmo, né gente, tem pouca, né Joaquim, aí, tá, teve que molhar a terra, porque a terra está dura, gente, já faz dias que não chove aqui, aí meu esposo, pra que você quer fazer farinha, deixa que eu compro, mas eu quero fazer, gente, pela experiência, eu nunca fiz farinha, né, meu pai trabalhava de vaqueiro, eu nunca, eu já vi os outros fazer farinha, mas eu mesmo nunca fiz, né, então eu quero fazer uma farinha pra nós. Tem que ter batata. Tanto fomento. Formigueiro mesmo. Essa tá podre. Gente, quem aí já viu a semente da mandioca? Conhece a semente da mandioca? Sabia que mandioca tem semente? Olha aqui, ó. Ali, tá vendo? Ela ali tá verde. Vou pegar uma seca aqui, aqui uma no baixo. Aqui, ó. Semente da mandioca, gente. Isso aqui é semente de verdade. Vou colocar um dia pra brotar, pra ver se brota. Deixa eu ver aqui, parece que eu vi uma seca aqui. Aqui. Vou ver se tem sementinha aqui, eu mostro. A mandioca, gente, ó. Tá aqui. Vou cortar em pedaços menores, né, pra ralar. E vou ralar a mandioca. Esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo é descascar, né? E depois ralar. Aí eu tenho esse ralão aqui, ó. Meu esposo mesmo fez. Ah, mas dá trabalho, gente. Mas é o prazer de fazer a farinha em casa. De comer o que você fez. Isso é maravilhoso, né? Pode ralar com aquele talinho no meio, tá, gente? Não precisa virar. Mudei de lugar pra me sentar aqui no meu banquinho. Ficar melhor pra mim. Mas só que eu não levo jeito de ralar trem sentada, não. Já vai eu ficando de pé. Eu vou sentar, ficar um pouco de pé e assim nós vamos. Se quer fazer farinha tem que pôr a mão na massa, né? Não tem como esperar a farinha vir na mão da gente. Meu esposo tá descascando, mas eu também tenho que colocar a mão na massa. E a parte mais trabalhosa é ralar. Essa é a parte mais trabalhosa de fazer a farinha. Pelo menos eu acho, né, gente? Primeira vez que eu faço. Mas eu acho que essa parte é a mais trabalhosa. Gente, vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Enquanto eu tô ralando essa mandioca, vou deixar uma mensagem. Sobre o trabalho. Jesus falou assim, eu trabalho e meu pai trabalha até hoje. Quando eles foram questionar ele no dia de sábado, né? Uma coisa que eu quero dizer. Às vezes na vida a gente fica esperando as coisas virem na mão da gente. E tudo é com trabalho. Deus fez o mundo com trabalho. Descansou, é claro que tem que ter o tempo pra descansar. Mas Deus fez o mundo. Seis dias descansou no sétimo, mas ele trabalhou. Tem que ter o descanso também, né, gente? É só trabalhar loucamente nessa vida e não ter tempo, né? Mas tem que ter o trabalho. Porque se a gente conseguir alguma coisa nessa vida sem trabalho, sem esforço, a gente nunca vai valorizar, nunca. Nunca valoriza. E quando você consegue as coisas com esforço, com trabalho, você tem prazer. E outra coisa. Quando Deus vai chamar alguém na obra, ele não chama ninguém preguiçoso, ninguém que tá parado. Ele chama quem tá trabalhando. Vou deixar o versículo aí na tela pra vocês. E a mensagem que eu deixo hoje é essa. Que nós precisamos trabalhar e lutar pelos nossos objetivos. Às vezes você acha que a vida é difícil, começa a fazer um pão. Vai vender. De repente, você consegue muito êxito. Não deu certo, faz outra coisa. Nós não fomos chamados pra ficar parado. Nós fomos chamados pra trabalhar. E outra coisa. Ninguém fica de enfeite aqui na terra, não. Se nós estamos aqui, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto. Pode orar que Ele vai mostrar qual é o projeto, qual é o propósito que Ele tem na sua vida. É muito importante a gente cumprir aquilo que Deus tem pra nós aqui nessa terra. O ser humano não é algo descartável, gente. O ser humano é algo feito pelas mãos de Deus. É uma obra-prima que Deus fez para o louvor e a glória do nome dEle. Então, fica com essa mensagem aí para os corações de vocês, tá bom? Agora, gente, é meu esposo que vai ralar. Trabalhamos em parceria. Ó, gente, vocês tá vendo como é que eu engordei, ó? Tô comendo farinha esses dias, é por isso. Eu e a farinha tem uma história bem antiga, viu? Agora meu marido vai ralar um pouco. O restante agora é com ele. Eu ralei a metade, acho que quase a metade. Agora, gente, nós vamos coar. Coar não, torcer. Agora nós vamos torcer a farinha. Tem que tirar toda a água, torcer a farinha. Torcer a massa. Tá bom? Esse pano aqui é bem fininho. Vamos botar para lá. Vou botar no sol. Vou não colocar no sol, gente, para secar um pouco, porque... Não consegue tirar tudo assim. Tem gente que coloca no saco e coloca na centrífuga. A minha compridona vai ficar. Mas a minha centrífuga não tá funcionando mais. Vai ficar uma farinha. É compridona. Olha aqui, pessoal. Deixa eu puxar para a sombra. Ver se dá para mostrar melhor. Olha aqui. Agora nós vamos esfarinhar e colocar para secar no sol. Porque na mão assim a gente não consegue torcer tanto, né? E o sol tá bom. Depois que dá uma secada, a gente passa na peneira. E aí leva para torrar na panela. Eu vou torrar várias vezes porque a panela maior que eu tenho é essa, gente. Deixa eu mostrar aqui para vocês a água que deu. Foi só essa. Mesmo assim, eu vou deixar ela sentar para ver se dá um tiquinho de polvilho. De goma, né? O polvilho. E agora, gente, ó. É a gente esfarinhar toda ela. Deixamos aqui, ó. No carrinho mesmo. Colocamos um pano. Esfarinhar ela bem esfarinhadinha para ela dar uma secada. E mais tarde eu vou torrar, tá? Passar na peneira e torrar. E aí Amém. Tem que ser pouca porque a panela não é muito grande. Meia grossa, gente, porque nosso ralo é meio grosso. E o fogo tá mais ou menos, tá, gente? Não é aquele fogão, não. Tá, eu e meu esposo mexendo aqui, pra mim não esquentar muito. Nós vamos ter que fazer umas três ou quatro vezes. Pra secar ela de vez, assim que ela parar de dar uma embolada, que aqui a gente vê que ainda embola, sabe? Assim que ela parar de dar uma embolada, ela vai começar o processo de torrar, tá? Eu mostro pra vocês. Mas eu acho que não tá longe disso não, tá, gente? Demora um pouquinho, viu, gente? A gente tem que ter paciência. Tudo na vida, né? Mas eu tô com paciência demais pra fazer essa farinha, porque eu tava com muita vontade de fazer. Então eu tô com paciência, com paciência de ir até o final no processo. Vai demorar um pouquinho, porque a panela é pequena e nós ainda vamos dar mais, acho que umas duas ainda paneladas ou três ainda. Gente, o que que acontece quando ela vai secando, ó? Ela para de embolar e começa a deslizar melhor no fundo da panela, ó. Ela fica solta. Agora ela começa o processo de torrar. Como que eu vou saber? Quando eu sentir, gente, no dente que ela tá torradinha. Que agora eu tô sentindo ela cozida. Se vocês voltarem atrás, vocês vão ver o tanto que diminuiu. Agora ela tá pertinho de torrar. Ela diminui muito mesmo. Não tanto, né? Mas diminui bastante. Ela diminui um terço, né, Joaquim, eu acho. E agora, você vê que ela já tá totalmente solta. Totalmente solta. Tá boa já, gente. Ela tá trincando no dente. Olha que linda. Eu nem vejo ela. O rio que tem. Ele é bastante, ele puxa com o rudo aqui, ele é o rio que vem. E olha aqui, gente, nossa farinha. Ficou um pouquinho grossa. Tá vendo? Era pra ter dado mais, mas quando começar a embolar, vou deixar uma dica pra vocês. Quando vocês colocar lá, principalmente se for a segunda vez que a panela estiver quente, você mexe bem rápido pra não embolar. Porque se ela embolar muito, ela não desmancha os caroços. Aí nós deixamos pro porco. Quase um litro de farinha. Quase um litro de farinha. Tchau.